Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariella Maia e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui detalhes desse meu jardim aqui do lado do lago a pedido da minha amiga Valdirene Lima. Bom, tem muito vídeo no canal mostrando aqui o meu lago, mostrando detalhes, tem vídeo da reforma, de quando a gente reformou ele, tem vídeo de quando eu fiz essa cascata, enfim, de quando eu fiz o canteiro, tudo aqui foi registrado no canal. Mas, como a minha amiga pediu para mostrar, vou mostrar aqui para vocês, às vezes fica meio repetitivo, porque praticamente todo vídeo eu mostro o lago, mas como ela pediu, vou mostrar aqui para vocês, como ele é. Então, ele mede, dali até aqui no final, ele mede dois metros e alguma coisa, não chega a dois metros e meio. Aí aqui, nessa parte aqui, é quase um metro e meio, né, porque ele não tem formas retas, né, ali ele é mais estreito, aí aqui enlarguece um pouquinho mais, mas é mais ou menos um metro e meio. Dois e pouquinho até ali, e ali é a parte mais estreitinha, que mede um metro. A cascata, aquela ali eu desliguei, está só essa aqui funcionando, tem uma outra pequenininha ali, ó, também está desligada. Aqui o canteiro, que faz a extensão aqui do lado. Também mostrei quando eu refiz ele dessa forma, já mudei várias vezes as plantas daqui. Porém, dessa forma aqui foi o que eu gostei mais. Então, pretendo deixar assim, até porque agora, para retirar essas plantas, é bem complicado. Ali eu tenho aquele outro canteiro, também mostrei a atualização, quando eu fiz ele desse jeito, eu mostrei. E depois mostrei como é que ele ficou, como é que as plantas se adaptaram. Praticamente tudo que eu faço no jardim, eu registro aqui no canal. Olha que lindas as flores, da Barléria Cristata. Aí aqui desse lado tem esse outro canteiro. Também mostrei quando eu fiz. Uma coisa que eu não mostrei foi isso aqui, ó. Que eu tirei o pneu, né, ele tinha o pneu aqui na borda. E eu tirei o pneu e coloquei as pedras, né, e aumentei ele um pouquinho também. Aí isso eu não mostrei. Eu fiz no mesmo dia que eu fiz esse, ó. Mas só que esse aqui eu mostrei e aquele ali eu não mostrei. Mas está assim. Última coisa que eu plantei aqui foi a minha orquídea grapete. Eu mostrei também para vocês. Aí aqui, ó, no meio do jardim é o meu manacá. Também já mostrei, já fiz atualização. Tudo isso tem vídeo no canal. Aqui em breve eu vou retirar. Só não mexi aqui ainda porque as margaridas estão bem floridas, né. E tem muitos botões para abrir. Mas elas já cresceram muito. E está na hora de tirar. Mas eu vou aguardar a floração e vou tirar elas daqui. Vou fazer um novo canteiro. Mas quando eu fizer eu vou mostrar também tudo para vocês. Por enquanto está assim. Ali está a orquídea que eu ganhei da minha amiga. Também mostrei. Aqui. Canteiro do coqueiro. Também mostrei tudo que eu fiz aqui. O hibispo está enorme. E o coqueiro está carregado. Bem carregadinho. Nossa ainda vai florir bastante. Está começando a formar as flores. Olha. Já tem algumas aqui. Tem só um cacho formado. Ele está se formando. Esse daqui também. Mas normalmente ela enche. Todas as pontinhas da flor. Quando ela estiver bem florida eu vou mostrar também. Aqui. Brinco de princesa também. Está bem florido. Está bem bonito. Camarão. Também. As outras plantas estão em desenvolvimento. Aqui minha arundina vai florir. Ela gostou daqui. Ali são os canteiros de fora. Também já mostrei tudinho. Aqui no canal. É isso. O canteiro do lago é assim. Ali aquelas samambaias. Elas nunca ficam bonitas. Porque depois que eu tirei os peixes do lago. A gente tem que colocar água sanitária. Para evitar a proliferação de mosquito da dengue. E aí a água sanitária queima as folhas das samambaias. Elas são adaptadas ao sol. Esse canteiro. A metade aqui. Mais ou menos. Daqui para lá. Durante o outono e inverno. Fica na sombra. E aí essas plantas aqui. Todas. Tudo isso aqui fica na sombra. A metade do ano. E a outra metade fica no sol. Mas as plantas. Essas plantas aqui. Todas são plantas de meia sombra. Ou seja. Elas vão bem. Tanto no sol. Quanto na sombra. Então. Vocês podem ver que está pegando sol agora. E elas estão bem. Quando chegar o outono e inverno. Elas também vão ficar bem. Porque nenhuma delas é cultivada. Por causa das flores. E sim. Pela beleza da folhagem. Então elas. As samambaias. Estão adaptadas ao sol. Pode ver lá. Olha o tamanho daquela folha. Folha novinha. Saindo ali. E não queima. Porque elas estão adaptadas. Com o sol. O sol vem vindo devagar. Vai se aproximando. E aí. Elas vão se acostumando. Mas o que queima. As folhas delas assim. É a água sanitária. Que a gente coloca aqui. A gente põe uma quantidade. Grande. E aí fica meio forte. Então. Por isso que elas queimam. Mas é melhor. Elas ali. Não tão bonitas. Do que sem elas. Então fica assim. Aí lá na cascata tem. Aqueles sacos. É o cacto samambaia. Tem dois ali. E tem duas mudinhas também. De cingone. Essa cascata. Nós fizemos. Quando fizemos o lago. E aí. Eu. Não filmei passo a passo. De quando a gente fez. Porque na época. Eu tinha um celular muito ruim. Eu mostrei. Eu filmei o lago. Pronto. Apenas. Mas. Esses vídeos antigos. Que. Que eu fiz. Quando o meu celular. Não era bom. Esses vídeos. Estão todos no privado. Né. Eu não deixei eles mais. Público. Por causa da. Do áudio. E da imagem. Né. Que não são de boa qualidade. Então. Eu. Decidi. Deixar eles. Apenas no privado. Porque. Para mim. São. Uma recordação. Porém. Não quis deixar. Público no canal. Mas. É. Basicamente. As pedras ali. Não tem segredo. Nós colocamos uma mangueira. É. Que vai. Lá do fundo do lago. Até lá em cima. Na saída de água. E as pedras. A gente foi assentando. Com. É. Cimento. Uma por uma. Até formar essa cascata. Né. É uma coisa única. Porque. Se fosse para fazer outra igual. A gente não conseguiria. Né. Porque ali. Cada pedra é única. E a gente encaixou elas. Da melhor maneira possível. Para formar essa cascata. Desse jeito. Mas. Enfim. O lago é assim. A. O jardim. De modo geral. A visão que eu tenho. Aqui da garagem. É essa. Aqui. É a lamanda amarela. Que eu fiz uma poda. Ainda não brotou. E aqui. A visão da varanda. A visão que eu tenho. Aqui da minha varanda. É essa. Ali. É a lamanda roxa. Que eu também podei. Que as lagartas. Dá uma determinada época. Que as lagartas. Vai lá. E faz um limpa. Come ela toda. E aí. Como já estava bem. Com poucas folhas. E poucas flores. Eu. Decidi podar. Mas. Basicamente. É isso. Muito obrigada. Valdirene Lima. Ah. Eu esqueci. De falar. O lago. Ele tem. Um metro. De profundidade. Muito obrigada. A todos. Que me acompanharam. Até aqui. Espero que tenham gostado. Minha amiga. Valdirene Lima. Também. É. Se gostaram. Deixa aí. Seu like. Se não é inscrito. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Para receber as notificações. De novos vídeos. Muito obrigada. Pela sua companhia. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.